Parado aqui na correria, aqui é a assessoria de trânsito 24 horas. Gratuita para todo o Brasil. Para responder o teu comentário, ele colocou há uma hora atrás. Vitor, do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Vitor. Estou pegando o teu comentário aqui agora. Alexandre, sou do Distrito Federal e tenho um palio EDX e não tenho o documento impresso dele, 2022. Porém, não há adeptos nem de multas e tanto licenciamento, quanto toda a documentação está em dias. Nesse sentido, eu sendo parado por uma blitz, o carro pode ser retido e ir para o depósito. Observação. Não consegui transferir ainda para o meu nome. Ele está no nome do antigo dono. E a procuração está com data final de 2021. Vamos lá. Existe hoje a previsão legal, atualizada pela nossa lei, que quando possível consultar se o veículo está devidamente licenciado por meio informatizado, tá? Apesar de também existir o CRLV eletrônico. Quando é possível a constatação pelo agente de trânsito que o veículo está em dias ou por meio informatizado, através de checagem de aplicativos que eles têm, o veículo será liberado. Por meio eletrônico na tela do celular também será liberado. Porém, a apresentação ou porte do CRLV é obrigatório. Não estando com ele e nem sendo possível a verificação pelos agentes da autoridade, esse veículo sofrerá a aplicabilidade de uma medida administrativa de remoção, se for impossibilitado a averiguação que o mesmo está em dias. O apenas ditar que está em dias sem conseguir comprovar por meio de checagem ou até mesmo por meio do próprio proprietário, acarretará a remoção sim, tá bom? Eu espero ter sonado a tua dúvida. Se não ficou claro, pode deixar aqui no campo dos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, entre em contato com a gente pelo nosso contato. Fica aqui sempre na descrição, porque somos assessoria de trânsito gratuita para todo o Brasil. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.